Olha pessoal, estou indo hoje para uma festa do meu genro, hoje é aniversário dele, né? Vou lá dar uma força lá, levar uma canjica, levar um arroz doce, que nós estamos em época de festa junina, né? Então eu vou levar para eles lá. Eu espero que esteja bom aí meu arroz doce e minha canjica, né? Para eles ficarem felizes. Então hoje eu vou festejar um pouquinho. Eu demoro um pouco, gente, para postar vídeo, porque é uma correria danada a minha vida. Mas prometo para vocês que eu vou melhorar. É só dar um tempinho para eu me organizar, tá? Mas eu vou gravar mais vídeos para vocês, tá? Um beijo a cada um. Fica com Deus e bom final de semana para todos aí. E ótima sexta-feira para vocês, tá, gente? Ótima sexta-feira. Tchau, tchau!